Depois de um dos finais de semana mais amargos da sua vida, Fernando Haddad veio hoje a público fazer o que todo mundo já esperava. Engolir a traição de Lula, colocar panos quentes na crise e jogar em Temer e Bolsonaro a culpa pela desconfiança do seu chefe. Só recapitulando, na última sexta-feira Lula jogou no lixo a promessa de Haddad de zerar o déficit público como forma de compensação para aumentar impostos, para aumentar a arrecadação. Com medo de apanhar nas eleições municipais de 2024, Lula anunciou que não vai economizar um tostão. A ordem é gastar e que se dane a meta de Haddad. Em nome do oportunismo de sempre, Lula fritou o ministro da Fazenda em praça pública, justamente no momento em que o país registra um déficit de R$ 93 bilhões entre janeiro e setembro deste ano. No mesmo período de 2022, em vez de déficit, Bolsonaro alcançou um superávit de quase R$ 38 bilhões. Lula morre de medo de ver o PT afundar como em 2020, quando teve o seu pior desempenho em eleições municipais desde o ano 2000. Com a torneira aberta, o ex-presidiário acredita que muitas obras e investimentos não seriam paralisados, evitando a insatisfação do povo, que poderia descontar sua frustração, votando contra o PT Cidades Brasil afora. A aposta de Lula é altamente arriscada, pois o descontrole das contas públicas significa mais inflação e aumento de juros. E Lula certamente sabe que não há pior cabo eleitoral que uma economia frágil, que faz o povo sofrer com o menor poder de compra, menos crédito, menos crescimento e risco de desemprego. Lula também queima, de forma cruel, a imagem daquele que é ou seria uma das suas principais alternativas à sucessão presidencial. Haddad caiu em descrédito dentro e fora do governo. Mas como um bom cabrito, o ministro não berrou. Preferiu dizer que está ali para encontrar soluções e que a culpa pela mudança de planos, claro, é dos outros. No caso, Temer e Bolsonaro. O fato é que Haddad errou em confiar em Lula. Quis dar um passo maior do que a perna e tomou uma tremenda rasteira do chefe oportunista. Haddad jurou que não está sendo frouxo. Mas é claro que amarelou. E pior do que isso, passou recibo de algo que todo mundo está cansado de saber. O governo Lula é preguiçoso e não tem o mínimo de estratégia e planejamento. Seu único forte é o populismo. É jogar para a torcida e continuar enganando o povão. Tanto que Haddad teve a cara de pau de dizer que o recuo na proposta do déficit zero é reflexo do senso de justiça social de Lula. Em resumo, além de amarelão, Haddad é puxa-saco. Simples assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.